Olá, boa tarde. Hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a se reunir com governadores. A reunião por videoconferência teve a participação dos governadores das regiões Centro-Oeste e Sul. Nesta segunda-feira, o presidente anunciou socorro de mais de R$ 88 bilhões a estados e municípios. Após se reunir por videoconferência com 16 governadores das regiões Norte e Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro anunciou medidas de socorro para estados e municípios que ultrapassam R$ 88 bilhões. O que mais imperoso entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus. Bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Entre as ações está a transferência de R$ 8 bilhões do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios. A suspensão das dívidas dos estados com a União, que é de R$ 12 bilhões e R$ 600 milhões e a transferência de R$ 16 bilhões para os fundos de participação dos estados e municípios, garantindo o mesmo patamar de recursos do ano passado. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, falou que a partir desta terça-feira começa a funcionar um comitê para tratar da logística e da agilidade dos processos na relação com estados e municípios. O governo também reforçou a inclusão de cerca de R$ 1,5 milhão de novas famílias no programa Bolsa Família e destacou o apoio aos mais vulneráveis. E o ministro da Infraestrutura se reuniu com o Conselho Nacional de Secretários de Transportes para reforçar a necessidade de garantir a distribuição dos R$ 10 milhões de testes rápidos para os estados. Nós vamos organizar uma operação para trazer esses kits do exterior para cá, o ministro da Infraestrutura vai fazer isso e também a logística de distribuição desses kits rápidos para os estados. Agora, mais uma vez, para isso, nós vamos precisar de toda a nossa potência de transporte funcionando. Nós vamos precisar do transporte rodoviário de carga funcionando, nós vamos precisar do transporte ferroviário funcionando, porque, nesse caso, nós vamos utilizar as próprias concessionárias de ferrovia para nos ajudar nessa distribuição. Uma boa tarde para você! Obrigado! 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 Obrigado!